Muito boa tarde a todos os ouvintes, estamos então em direto a partir dos estúdios para falar sobre o Teatro. Janeiro é o mês de teatro em Nogueira do Cravo. A arte de representar é levada à freguesia pelas mãos da Associação Anoja, Associação Nogueirense de Cultura e Desporto, que durante este mês organiza o primeiro festival de teatro no Salão do Centro Social e Paroquial de Nogueira do Cravo. Connosco temos Amílcar Braga, o Presidente da Coletividade, e também Ana Maria Guimarães, que é a coordenadora responsável pelo Grupo Três Atos, um grupo que fez no ano passado dois anos de vida e que continua cheio de força e que arranca agora com o primeiro festival de teatro. São mesmo eles que vão abrir o Grupo Três Atos, que vai abrir este domingo o palco, às três da tarde, no Centro Social e Paroquial de Nogueira do Cravo. Muito boa tarde, ambos. Obrigada por estarem com nós. Boa tarde, boa tarde. Aproximamos a passos largos, estamos quase no primeiro festival. Como é que surgiu a primeira ideia? Éramos só recuar um pouco, falar um bocadinho de como é que isto surgiu. Portanto, em termos de organização de um festival, nós começámos o grupo há dois anos. Temos feito algumas atuações, quer em Nogueira do Cravo, quer fora da terra, e temos sido muito bem recebidos. O nosso trabalho tem sido muito bem acolhido. E começámos a sentir necessidade de fazer algo mais. Portanto, daí pensámos que é a altura correta para, então, fazermos uma experiência e vamos ver como é que corre. Exato. E depois de feita à experiência, tiraremos conclusões, como é evidente, e vamos ver se vale a pena ou não continuar a apostar nesta vertente. Exato, Amílcar. É uma boa aposta de a nós continuar a surpreender. A associação a nós é uma associação onde a cultura também tem um peso muito importante e o teatro é uma dessas valências que nós damos muita importância, até porque em Nogueira do Cravo há uma grande tradição do teatro que remonta ao início dos anos 40 do século XX, já com bastante tempo decorrido e, portanto, as pessoas gostam muito de teatro. Temos tido casas cheias nos diferentes espetáculos que temos apresentado lá em Nogueira, sempre com muito boa aceitação e, portanto, é uma aposta desta associação para continuar e para reforçar. Exato. Um dos ingredientes-chave também para o sucesso é a comédia. Vocês trazem quase sempre risos e gargalhadas para o palco e este domingo vão-se estrear com uma nova peça, vai ser mesmo uma estreia. O que é que vão apresentar? Como é que se chama a peça? O que é que podemos esperar? É assim, como acabou de dizer, mais uma vez, Sonoras Gargalhadas. Trata-se de uma nova comédia que vai estrear agora para a abertura do festival, que tem como título Onde é que está o morto? Portanto, acima de tudo, queremos trazer boa disposição, como já tem sido hábito no nosso trabalho. Depois, para a frente, teremos coisas ligeiramente um bocadinho mais sérias. Mas, neste momento, vamos continuar a apostar na boa disposição, na comédia. E, como já disse noutras alturas, de facto, o fazer rico não é fácil. E, portanto, o fazer rico também é uma arte. E, neste momento, estamos a apostar um bocadinho nessa vertente. A boa disposição, os temas do dia-a-dia, as peripécias, os mal-entendidos, mas tudo numa vertente do cómico, da exploração do cómico. Exato. Quantas pessoas é que envolve este espetáculo? Ora, este espetáculo, portanto, o grupo é composto por 22 pessoas, com faixas etárias entre os 12 e quase os 80. Portanto, temos sempre 19 pessoas em palco. E, depois, portanto, assistência de luz e som, mais duas pessoas, e uma a dar apoio na parte logística. Exato. O Amílcar tem tido a oportunidade de ver os ensaios? Conhece a peça? Eu tive a oportunidade de ver alguns excertos. Não conheço a peça, porque a surpresa também é um elemento fundamental para que a peça tenha os efeitos de impacto esperado. Mas já tive a oportunidade de, como os ensaios, ou melhor, alguns dos ensaios, são feitos na sede de nós, eu, por vezes, tenho necessidade de lá ir. E consegui, já, ver uns dois, três minutos, em dois ou três momentos, e aquilo que eu percebi é que, de facto, é uma peça que vai fazer rir as pessoas. Exato. As expectativas estão em alta, então. Sim, penso que sim. Exato. Podemos falar também sobre os dois anos do Três Atos, fez no ano passado, no final do ano passado. Dois anos. É um projeto recente, mas que tem pernas para andar. Penso que sim. Claro que, na altura, como qualquer projeto, começou sempre com algum receio. Portanto, porque não é fácil, até porque hoje em dia, com tantas solicitações que temos em termos culturais, o teatro acaba, às vezes, por ficar lá no fim da lista. E fazer um projeto deste tipo corre sempre alguns riscos. Foi tudo sempre feito com pequenos passos, porque eu também sou uma pessoa que não gosto, assim, muito de arriscar, ou pelo menos de me atirar de cabeça. Sempre com alguma precaução, mas um passo de cada vez. E, portanto, se calhar, logo no primeiro ano, poderíamos ter apostado num festival de teatro, mas não faria qualquer sentido. Primeiro foi preciso, se calhar, cativarmos o público, darmos a conhecer o nosso trabalho, mostrarmos que realmente estamos ali a investir em algo que nos dá prazer e levar esse prazer ao público. E agora sim, neste momento, eu acho que posso afirmar com alguma certeza que o projeto tem pernas para andar. O próximo passo é, sem dúvida, a organização do primeiro festival de teatro. E, a partir daqui, bem, estamos à espera e de braços abertos para receber novos projetos e para continuar a fazer uma coisa que tanto nos agrada. Exato. Sente que têm criado já um público fiel, um público que nos acompanha. Sim. Eu acho que, neste momento, nós já podemos dizer que temos o nosso público. O nosso público, que começa a ser composto por idades muito diversificadas, mas um público que realmente nos é fiel, pronto, ali numa fase etária, pronto, dos 50 e para cima e também malta já mais jovem. E daí nós temos tido cuidado, já agora avanço um bocadinho, o porquê da escolha de realizar um festival de teatro um domingo à tarde. Precisamente para ir a um encontro desse público. Porque, nesta altura, pronto, o mês de janeiro é, assim, um mês um bocadinho complicado, em termos do, pronto, do frio. O sair de casa à noite, às vezes, não é convidativo. E daí a escolha, portanto, da tarde do domingo. Porque não, uma saídinha, ir até ao teatro, pronto, e passar uma tarde bem disposta. Portanto, nesse sentido é que temos apostado, e eu posso dizer que, de facto, o público, já temos esse nosso público. E, além disso, cada vez, cada peça que apresentámos, pronto, de novo, há sempre mais alguém que se acrescenta a esse público. Porque é que eu acho que a melhor publicidade mesmo é as pessoas irem e levarem aos outros a novidade. Não nos presente todos os outros meios de publicidade, como é evidente. Mas a experiência fala por si. Exato. Nogueira do Cravo vai ser, então, o palco do teatro em janeiro. Todos os domingos, a partir das 15 horas, há teatro para ver. Falar um pouco, também, dos grupos convidados. Temos, também, Prata da Casa, neste Festival de Teatro. A Associação de Teatro Experimental do Corval, que ainda bem aposta, também marca presença. Eu penso que vocês marcaram presença no Festival deles e agora houve uma troca. Exato. Estivemos presentes na abertura do Festival de Teatro. Daí, depois, também, temos todo o gosto em recebê-los. Portanto, recebemos, então, o grupo do Corval, portanto, no segundo domingo, de janeiro. E, depois, segue-se, então, outros grupos, portanto, o Teatro de Aroca. E, depois, para o encerramento, portanto, o grupo de teatro da Universidade de Sérgio de Valdecâmbio. Exato. Ana, tem sido a organizar o festival? Sim, em colaboração com a nós. Portanto, há alguns contactos feitos pela nós, outros, também, relacionados mais comigo. Portanto, a dinâmica mais do teatro é comigo. Mas, pronto, não posso dizer que estou desamparada, pelo contrário. Exato. Pergunto como é que é, também, estar nos bastidores de organizar um festival. É muita carolice. O associativismo envolve, não é? Muito amor à camisola. É. Prefiro chamar-lhe amor à camisola. É, porque, de facto, é assim, quando nós estamos envolvidos, quer seja numa associação, quer seja nestes projetos, acima de tudo, não há horas para nada. Portanto, não há dias de descanso. Eu vou mesmo brincar, tenho um elemento do grupo que costuma dizer, isto sem querer retirar direitos do autor, esta mulher não dorme de noite para nos pôr, para pensar no que é que nos há de pôr a fazer de dia. Mas, pronto, é como tudo. Quando as coisas se fazem por gosto, corre-se, 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 mas há sempre tempo para se conseguir fazer as coisas. Exato. Amílcar, como presidente da coletividade, ouvir isto é também, é um sentimento que partilha naturalmente. A nós é feita de pessoas com a baraca em cima. Olha, iniciei agora um terceiro mandato à frente da direcção da associação e, desde a primeira hora, na tomada de posse no primeiro mandato, eu disse exatamente isso, que, para mim, uma associação só tem sentido se elas estiverem ao serviço da coletividade e viver para essa coletividade. E só tem sentido se a coletividade também responder aos desafios que são lançados pela associação. E, felizmente, temos vindo a dar passos certos e seguros no sentido de aproximar a associação das pessoas. Em diferentes áreas, na área cultural, na música, na dança, temos o jornal também, que é um elemento fundamental. E, felizmente, ao longo destes anos, temos vindo a notar uma crescente ligação da associação às pessoas e das pessoas à associação. E, portanto, isso é muito gratificante. São a cultura para nós e, sobretudo, o teatro. Por que é que nós apostamos também muito no teatro? Porque o teatro está muito presente na vida das pessoas. A Ana Maria disse que há uma faixa etária, a partir dos 50, que é já um público fiel. É um público fiel também porque eles viveram, em diferentes momentos, o teatro. Portanto, o teatro esteve muito presente nas suas vidas, na juventude e por aí acima. E, de tal ordem que, a Ana Maria não disse, mas nós temos, quando falou há bocadinho nos bastidores, numa nova peça que nós vamos apresentar em julho, nós vamos aproveitar também essa peça para homenagear as pessoas que estiveram ligadas ao teatro e que foram muito importantes nesse caminhar ao longo dos tempos e que permitiu hoje consolidar o teatro como uma área importantíssima no seio da associação. Exato. A seguir ao festival, esse vai ser o grande trabalho aqui mais ligado ao teatro, para a associação a nós. Será em julho. Apenas para contextualizar os ouvintes, explicar em traços gerais a iniciativa. Falamos há pouco, mas foi em off ainda, não estávamos em ono. Portanto, esta peça que vamos estrear é uma peça, neste caso, um bocadinho de cariz mais sério, não querendo, propriamente, tirar o mérito às outras, porque acho que, às vezes, como dizia Gelo Vicente, a rir-se criticam os costumes, não é? Neste caso, a peça coloca em debate algumas questões muito sérias que têm a ver com a formação da própria humanidade e estamos aqui a falar de direitos humanos. Portanto, foi uma peça com a qual concorremos, na altura, ao Prémio Alfredo Cortês e que vamos fazer questão de levar à cena, porque, de facto, na nossa perspectiva, e depois o público fará essa análise, é uma peça com bastante potencial e que põe em análise questões muito prioritárias em termos humanitários. Portanto, nessa altura, nós vamos aproveitar, e até porque, de facto, é uma coisa bastante séria que envolve valores e que envolve determinados aspectos que são muito importantes na vida de cada um de nós, como disse, então, o professor Amílcar, vamos tentar fazer uma singela homenagem, pronto, a todos aqueles que deram o seu contributo, e aqui, perdoem-me todos os outros, mas na nossa terra, portanto, a todos aqueles que, ao longo dos tempos, foram tentando fazer, de facto, do teatro uma arte próxima das pessoas e a tratar dos problemas das pessoas, a tratar daquilo que realmente elas gostam e que agora, portanto, aproveitámos, então, com essa peça, vamos canalizar também para essa singela homenagem e vamos aproveitar as valências que a nós têm, desde a música à dança, também, para criar um espetáculo com cariz diferente. Ok. Portanto, será logo no início, no primeiro fim de semana de junho. Exato. Olhando para estes dois anos de teatro, da associação a nós, dificuldades ou não? Sentiram que foi um caminho fácil, às vezes foi difícil? Como é que é, também, renascer o teatro? É sim. Renascer, fazer renascer o teatro, não parece, assim, à partida uma tarefa muito difícil, porque se nós estamos a dizer que vai renascer é porque já existe, não é? Há um bichinho lá. Há um bichinho lá. Dificuldades há sempre, não é? Se não for mais nada, dificuldades de logística, dificuldades de falta de material, porque, no fundo, quando se faz, neste caso, renascer, nós estamos a começar do zero, não é? Porque o historial que temos de teatro em Noeira do Cravo já está, assim, um bocadinho distante, não é? E, portanto, em termos técnicos, mesmo de material de apoio, não tínhamos nada. Portanto, estamos mesmo a começar nessa questão do zero. Mas, como já dissemos há um bocadinho, com boa vontade, com muito espírito, também, de sacrifício. Mas com uma boa equipa, acima de tudo. A equipa é praticamente só de pessoas de Noeira do Cravo ou também com série? Sim, sim, sim. Neste momento, até porque, por acaso, eu, pessoalmente, nunca comentámos isto, mas eu, pessoalmente, tenho até tido solicitações já de pessoas de fora que nos têm vindo ver e que gostaram de. Mas, neste momento, pronto, se calhar até estou errada, não é? Porque eu sei que há companhias de teatro que não fazem questão que em todas as peças tenham todos em palco, mas eu faço essa questão, pelo menos para já. Porque, assim, às vezes lidar também com a sensibilidade das pessoas não é fácil. E, portanto, há coisas que as pessoas também estão a aprender agora. E, às vezes, eu dizer a alguém, olha, neste momento que tu não entras, posso, de alguma forma, estar a querer pôr essa pessoa de parte. E não é isso que eu quero. Portanto, nós somos um grupo, começámos todos juntos, vamos todos juntos para o palco. E um dia destes logo segurará. Exato. A próxima vez que só venha ao palco, já neste domingo, a partir das 15 horas, mais um passo na história do grupo de teatro e também da Associação Anoja, ao criar este festival. Expectativas? Para o festival inteiro, não apenas para a vossa estreia? Expectativas? É claro, boas. Senão, não estaríamos a fazer isto. Com algumas reticências, porque é a primeira vez. Também estamos a tentar ver o que é que conseguimos, e se será um projeto para continuar ou não, mas nós estamos cheios de vontade de que daqui por 25 anos estejamos aqui a fazer esta mesma entrevista e a dizer que passaram 25 anos do festival e que estamos todos muito contentes, muito felizes. Acima de tudo, proporcionar às pessoas momentos agradáveis, que é isso que o 3 Atos vai fazer e que também, de certeza absoluta, que os grupos convidados irão fazer o mesmo. e que as pessoas se lembrem deste festival do teatro como algo único. Muito bem. Expectativas também, Amilcar? Eu até voltado um bocadinho atrás, quando perguntou à Ana Maria a propósito das dificuldades, e disse que as dificuldades não foram muitas, mas eu queria só fazer aqui uma distrença. Há as dificuldades próprias do pôr em cena uma peça, não é? Com os materiais que são necessários para cenários, o som, a música, pronto, que se vai ultrapassando com boa vontade, com a ajuda de um, a ajuda de outro, mas depois há as outras dificuldades. Nós fomos aqui há uns tempos, há uns meses, fomos a Carregosa apresentar uma das nossas peças. E, no final, os elementos do grupo comentavam, temos de arranjar uma casa de espetáculos como esta lá em Nogueira. Se tivéssemos uma casa, isto seria uma maravilha. Nós estamos em Nogueira do Cravo, estamos a apresentar as peças de teatro, em geral, no Salão do Centro Social e Parqueal, que é um espaço que nos é cedido, e eu até queria aqui aproveitar para agradecer a excelente ajuda e o apoio que a direcção do Centro Social nos tem prestado, porque sempre que nós lhe pedimos, eles gratuitamente, nos disponibilizam espaço, mas é um espaço que, em termos de condições, não tem muitas condições. Portanto, é um objetivo que nós temos de colocar. Uma sala de espetáculos, trio ideal. Uma sala que... E estamos a fazer também esse trabalho de criar condições para que essa casa um dia venha a ser construída ou arranjada em função do trabalho que vai sendo feito e que vai justificar essa casa. A propósito das expectativas, eu tenho sempre... Eu sou um otimista de natureza, mas sou um otimista controlado, não é? Um otimismo também... Pronto, para aquilo que conheço, pela ligação que eu tenho tido também ao teatro, pelaquilo que eu conheço das pessoas, das reações das pessoas, eu acho que vamos ter excelentes casas durante estes quatro espetáculos que eu acho que vão ser do agrado das pessoas. Exato. E este festival é um dos patamares que, como disse a Ana Maria, que nós fomos subindo. E vamos colocar outros patamares. Nós, claro, para isto precisamos do apoio de outras entidades, nomeadamente das entidades autárquicas, que eu acho que devem olhar com outra atenção para o teatro, porque o teatro é uma... é a nobre arte. E, portanto, quando nós vemos que as autarquias colocam os seus programas eleitorais, quando se candidatam as diferentes candidaturas, se apresentam às eleições, toda a gente promete mundos e fundos. Mas depois, quando nós chegamos à altura certa e quando pensamos que vai haver apoio, esse apoio não se tem concretizado. E, portanto, a nós, o Três Atos, tem funcionado sem quase apoios nenhuns. Eu diria, sem apoios nenhuns, tem sido com as próprias forças, os próprios recursos. E eu acho que a autarquia, a autarquia, eu digo, as autarquias, junta de freguesia, câmara municipal, também as forças vivas da terra, devem olhar para estas atividades como uma coisa positiva e não aparecerem só para darem a esmola, mas para apoiarem, porque toda a gente beneficia com esse apoio. E nós podemos garantir que todos os cêntimos que nós conseguimos reunir são sempre aplicados de uma forma muito séria, muito criteriosa, muito cuidadosa. E, portanto, é um apelo que nós também fazemos, que apoiem o teatro, não só no Guilherme do Corado, mas no Conselho. E eu diria até que, se houvesse uma articulação entre as entidades autárquicas e os grupos de teatro, concede no próprio Conselho, e até nos Conselhos Vizinhos, nós podíamos garantir uma programação anual que poderia ajudar a criar ainda mais públicos para o teatro. E eu penso que, há uns anos atrás, houve uma discussão muito grande a propósito da criação de uma companhia ou não de teatro em Oliveira das Meiras. Eu acho que nós devemos olhar para estas coisas de uma forma séria e olhar de uma forma construtiva. Isto é, não querermos queimar etapas, mas começar devagarinho. com apoio a cimentar. E um dia vai aparecer uma companhia de teatro, quando nós tivermos um público criado, quando tivermos a população a exigir que, tal como em outras terras, o teatro esteja num plano era um plano importante. E, portanto, eu fazia mais um apelo. Apoiem os grupos de teatro. Não é preciso muito dinheiro, não é preciso muita coisa. É abrir, por exemplo, as portas do teatro, das casas de espetáculos com os concelhias, nomeadamente aqui na sede, o Caracas, é disponibilizarem, por exemplo, transporte para nós podermos ir buscar pessoas para assistirem. Eu, por exemplo, neste espetáculo, nós, na União de Freguesias de Nogueira de Cravo e Pindelo, a carrinha da NOS, que é uma carrinha com nove lugares, vai estar várias vezes em Pindelo para buscar as pessoas e as transportar, porque não há transportes, e há muita gente que não tem possibilidades de se transportar, mas vamos buscá-las. E, portanto, isto também custa dinheiro. e a associação é uma associação que vive com muitas dificuldades orçamentais. Portanto, um novo olhar da autarquia para a cultura e, sobretudo, para o teatro, que é aquilo que nós estamos a tratar agora. Exatamente. Mesmo sentindo esta falta de apoio, eu pergunto, se sentem que o teatro amador, nomeadamente o produzido aqui em Oliveira das Semanhas, até que vocês têm quase uma troca de partilhas e de experiências, têm sempre muita... Conhecem os outros grupos? Sentem que tem crescido o teatro, pelo menos as coletividades que têm grupos de teatro ou que são um grupo de teatro que têm conseguido ir mais além, apesar de, se calhar, de faltarem esses apoios? Sim, eu penso que sim e todo o esforço que tem sido feito nesse sentido tem-se visto algum produto final, não é? Pelo menos nós ouvimos falar de grupos de teatro amador porque, assim, se realmente o esforço estivesse a ser feito e não houvesse esta compensação, pelo menos por parte da adesão do público, as companhias, provavelmente, os grupos já teriam desaparecido e neste momento já não estaríamos aqui a falar de teatro amador. Portanto, pelo menos nesse sentido, agora, que é, como já dissemos há um bocadinho, com muito amor à camisola, com muito amor pela arte de representar, com muito, muita caroice pelo meio, portanto, isso é, sem dúvida, porque, de facto, nós fazemos um trabalho que, à partida, é um trabalho com valor e que, muitas vezes, nos sentimos, assim, um bocadinho desprotegidos, não é? Portanto, não estamos a pedir grandes donativos, mas estamos a pedir, porque, às vezes, não é preciso muito, é preciso nós vermos boa vontade, também, do lado de quem detém o poder de fazer alguma coisa e dizer, às vezes, marcar presença, para nós, aí é importante, porque sentimos que o nosso trabalho está a ser reconhecido. Eu sou uma pessoa que vive muito dos afetos, não sou, não quero retirar o lugar ao nosso presidente Marcelo, mas eu também partilho muito desta ideia e, às vezes, o marcar presença, um agradecimento, se calhar um aplauso, faz muito, dá-nos força para continuar. Claro que a parte monetária é importante, mas esta parte também é muito importante. Até porque o teatro não vive sem público. Exatamente. Muito bem, futuro do Grupo Três Atos, tem agora o festival pela frente, mas nem dá para pensar no futuro mais além. Pronto, para este ano temos, pronto, todos estes projetos, acho que o nosso grande projeto ambicioso foi mesmo marcarmos este festival de teatro. Exato, logo para começar bem o ano. Logo para começar bem o ano. Pronto, a escolha também não foi aleatória, é assim, nós tínhamos esta ideia de fazer a experiência de um festival de teatro. E como sabemos, depois das férias, portanto, aqui mesmo nos conselhos vizinhos, nós temos uma oferta já muito generosa de festivais de teatro. E claro que, portanto, mesmo sendo grupos amadores, tem que haver o respeito do trabalho dos outros. E, portanto, esse respeito também passa um bocadinho por isto, por tentar conciliar de forma a que não estejamos a marcar precisamente no mesmo mês, no mesmo dia e, se calhar, com um bocadinho de sorte, na mesma hora, um festival de teatro que está a decorrer noutro concelho, portanto, noutra freguesia, neste caso, noutra terra. Portanto, a escolha foi, ora, até dezembro é complicado, já temos muita oferta, vamos então apostar no mês de janeiro, que é um mês relativamente calmo em termos de, portanto, manifestações culturais. é um mês que vimos depois das festividades do Natal, etc. É um tempo também de reflexão, de conversar de uma forma diferente, abraçar a cultura. Exatamente, abraçar a cultura de uma outra forma, é um mês, pronto, frio, as pessoas, se calhar, preferem ficar em casa, mas, opá, tem ali um grupinho que vai apresentar, e vamos lá ver, vamos lá espreitar. Portanto, isto é também um convite ao sair, ao estarmos, porque, para nós, o público, é quase como se fosse uma família. o teatro não vive sem público. E como numa família todos os elementos são importantes, aqui, por isso é que eu falava de marcar a presença. Podia ficar aqui em casa, no quentinho, mas vou até lá, estou presente. Gostei, não gostei, faço a minha crítica, construtiva ou destrutiva, mas, pelo menos, estive lá. isto para um grupo de teatro é fundamental. Portanto, a escolha do mês de janeiro foi mesmo propositada, começar o ano bem. O outro projeto é, sem dúvida, aquele que já falámos, em julho, e, portanto, são os dois projetos mais ambiciosos para este ano. Depois continuaremos. sempre fazer apresentações, não é? Claro, claro, claro. Tanto cá como fora. Temos, portanto, também uma saída já agendada para Provenção 9, um convite que nos foi feito já o ano passado. Não houve oportunidade depois de estarmos presentes. Este ano já está marcado para abril. Gostaríamos de levar à cena esta peça que vamos estrear agora, no outro local qualquer, que ainda vamos ver a melhor forma. E, portanto, estamos aí para quem nos quiser convidar. Teremos todo gosto em estar presentes. Exato. Anilcar, enquanto... Ao longo do ano, o teatro vai estar sempre presente na vida das pessoas em Logueira do Cravo. Porque, para além destes momentos mais solenas, o festival de teatro... Sim. Nós temos também, porque também damos muita importância a isto, que é a criação de uma rede a nível concilia e até fora do concelho, com grupos que colaboram connosco, que também têm as suas peças e que as venham a representar, não só a Logueira do Cravo, como também a Pindelo, e nós também iremos, até para rentabilizar o trabalho que tem sido duro e que tem sido muito, com atuações nas terras de onde esses grupos são oriundos e que trabalham connosco. Portanto, nós vamos ter, ao longo do ano, uma programação de teatro que vai abranger todo o ano, todos os meses do ano, provavelmente com exceção de agosto, mas nem sabe, porque nós aproveitamos também para fazer o passeio do teatro nesse mês. E que é também um momento... Não, é também um momento muito importante, porque é um momento que promove a coesão entre as próprias pessoas do grupo e pessoas que estão para além do grupo, que também participam. e esta questão dos afetos é mesmo uma questão muito importante, não é? Porque nós... O teatro para nós não há só a questão cultural, é também a questão social. Porque, por exemplo, no mês de janeiro, com o frio, com o tempo mais escuro, as pessoas tendem a fechar-se e a isolar-se mais. E, sobretudo, em idades um bocadinho mais avançadas, o isolamento é um problema grave, um problema social grave. O festival de teatro vai buscar essas pessoas a casa e vai quebrar esse isolamento e vai pôr em contato amigos que já não se viam há muito tempo. Portanto, é também, para além de uma... para além da cultura, é também um pretexto para trazer as pessoas para os tirar de casa, para se encontrarem, para tratar a questão dos afetos, que é uma coisa que é muito importante na vida de cada um de nós. Exatamente. Nesta fase final, uma mensagem cada um gostasse de deixar. Quase uma despedida de 2017 e um olá a 2018. Uma mensagem ou uma coisa que gostassem de referir do trabalho que a Associação a nós tem realizada em Nogueira do Corávio e Pindelo e não só, também em Oliveira do Acemais. Ou então, um convite também, é já no domingo que arranca o primeiro festival de teatro. Pronto, eu desde já aproveito a oportunidade, então, neste início de ano para desejar a todos um bom ano. Claro que isto começa a ser um clichê, portanto, nós dizemos sempre um bom ano, um bom ano, mas ainda bem que o dizemos porque eu, para mim, quando desejo um bom ano a alguém ou outra situação qualquer, é porque estou a pensar nessas pessoas e quero que realmente aquilo que estou a desejar aconteça. Relativamente ao festival de teatro em si, de facto, o único convite que posso formular aqui é que as pessoas apareçam. O teatro só faz sentido se nós tivermos a outra parte do lado de lá. um palco com pessoas num espaço vazio não faz qualquer sentido. Portanto, apareçam, venham passar connosco estes bons momentos porque depois nós acabámos sempre por estar com as pessoas, por conversar, por fazermos uma análise àquilo que aconteceu, por brincarmos uns com os outros e de facto uma mensagem assim de uma forma geral e sendo repetitiva. Portanto, de facto, o teatro não faz sentido sem a presença das pessoas. E com o teatro também podemos fazer muita coisa, por isso, ir ao teatro não é perder tempo, é ganhar muitas coisas, acima de tudo ganhar momentos de alegria e ganhar estes afetos que, no fundo, eu costumo dizer e tento fazer isso. Portanto, não haver a separação entre o palco e o público. Portanto, para mim, o público é uma continuação do palco. Quando entro numa sala de espetáculos, de facto, há ali um espaço reservado que se chama palco, mas, de facto, para mim, a sala em si é tudo um palco. Porque nós, tendo os figurantes, portanto, sabemos que há o protagonista, que é aquele que tem um papel de maior relevo, mas o figurante é importantíssimo também. Porque se ele não estiver lá, há ali um espaço que fica vazio. Exato. E, portanto, vamos fazer, então, do teatro um palco muito grande, um palco que começa no próprio palco e que acaba onde nós quisermos. Muito bem. fica, então, aqui o convite para, no domingo, aparecer e ver a estreia da peça Onde É Que Está o Morto, uma comédia que promete gargalhadas e risos. Emílica, uma mensagem final também. A mensagem é apareçam no teatro porque, como diz Ana Maria, vão sentir-se bem, vão estar bem porque não vão ver apenas uma peça de teatro, vão ver um espetáculo onde eles também vão participar. E isto é algo que o Três Artos sempre fez. Ainda no dia 23 apresentamos uma pequena peça de Natal onde a peça decorreu com o envolvimento completo do público no fim até tivemos um bobretezinho onde as pessoas puderam conversar um bocadinho, estar um bocadinho mais, divertirem-se e, portanto, nós estamos ali para ajudar as pessoas a encontrar alguma felicidade, momentos de prazer e a mensagem que eu queria era também dirigida às entidades autárquicas e a todos aqueles que têm possibilidades de apoiar que venham ao Festival de Teatro e que nos apoiem apoiem o Festival e apoiem a nossa atividade para que nós consigamos fazer mais e melhor ainda do que aquilo que estamos a fazer. Portanto, é esse apelo que eu deixava. Muito bem. Muito obrigada também, Amilcar Braga, por estar connosco nas Unidas FM. Estivemos então à conversa com Ana Maria Guimarães, coordenadora do grupo de Teatro Três Artos e também Amilcar Braga, presidente da coletividade a nós, que este domingo arranca já com o primeiro festival de teatro em Nogueira do Cravo. A arte representada é levada à freguesia pelas mãos da Associação a nós, que durante este mês organiza este primeiro festival de teatro no Salão do Centro Social e Paroquial de Nogueira do Cravo. Este domingo arranca já com o grupo Anfitrião a peça Onde é que está o morto? Uma peça do grupo Três Artos que é então estreada neste palco todos os domingos a partir das 15 durante o mês de janeiro. Há, aliás, muito para ver neste palco. Não perca então o primeiro festival de teatro de Nogueira do Cravo.